A CIDADE NO BRASIL Tá preparada, Lucia? Oi! Tá preparada? Opa! Agora você não tá botando o porto, mas... Eu saí morrendo depois, mas... Então você vai ser a segunda? Não sei... Mas se quiser eu seja o segundo, pode ser? Ainda bem que o portão tá aberto. Tá nervosa? Por que você tava fazendo a sala da cruz? Fazer essa cara suar. A gente tá escolhendo ali, você tá toda... Com medo. Com medo? Sua mãe vai ser a primeira, é mais corajosa. O seu irmão, daqui a um tempo. E você... Eu prometo que eu vou ser o último, mas... Vai ser a chave de hotel, aí eu te mostro no final. Nossa, se deixar o último, eu saio correndo. Então eu vou ser o último. E vai ser domingo, fechou? Relaxa, vai ser tranquilo. Esse medo que você tá sentindo, você vai ver que vai ser tipo... Ah... O ruim é se doer, se doer você tá fedido comigo. Mas dói uma ou outra. Uma fisquetinha ou outra só. Só uma cara de sua mãe, tipo... Um... Ah, o presente é de quem? É pra mim, não é? Eu vou fazer igual você. Então vamos, todo mundo fazer igual você. Vamos lá. Viagem. Conseguiu. Rapaz, esse aqui dá trampa, hein? Passando pra trás. Na começo. Boa sorte. Boa sorte pra minha mãe, que vai ser a primeira. Já tô chorando por dentro. Chorando? Nossa, pronto minha tatuagem. Tá pronta. Tá quietinha, deixa eu dar uma foca. Ah, vai ficar bonita. E eu vou fazer com os tetos. Cheiro de 51. É mesmo? Nossa. Esse é o 70 e 31. Rapaz. É, rapaz. Tô ficando embriagado. A mãe tá tranquila jogando o jogo dela. É? Hum, hum. Tá jogando aqui, mano. Aqui assim? Abaixo foi assim. É? É. Que legal, ó. Um suvaco é mais cabeludo que o outro. Ó, pra quem não sabe, eu já fiz essa tatuagem aqui, ó. No Goiaba. Eu gostei bastante. Amor, o bicho picou o seu braço, ó. Uhum. Fui com uma bolinha. Ah. E essa aqui, o filho vai embalneado. Loucura de balneado. É que eu vou ajudar um descansinho pra... Ah, tá. Porque se não, pega a tinta onde tá os cabelinhos. E sai. É, vai com a bolinha. É. Você quer bem aqui assim? É. Ó, um. Dois. Tá, então você é trezeiro, né? Vai, vai. Docinho, boa sorte. Ui. Eu tô aqui atrás do vidro te olhando. Bovarde. Não, o que eu mais achei da hora é essa placa, o horário de funcionamento. Nós abrimos geralmente às oito ou nove. Às vezes às dez. Nós fechamos às seis ou às cinco. Às vezes ao meio-dia. Às vezes nem abre. Não. Vai começar. Será que eu vou conseguir ficar pressa assim? Vai, vai rapidinho. Tá doendo, mãe. Tá doendo? Você é sério? Não. Ah, tá. Eu já tô quase chorando aqui. Pensei que você ia falar, já ia pular fora. Tá doendo, mãe. Não dói. Olha, sua mãe tá quietinha. Tô te fazendo tranquilinho. É pra me passar vergonha. Não vai doer, tá bom? Não vai de cartão. Que idiota. Tá bom? Mas tá saindo tão rápido. É rapidinho. Eu tô vendo o lugar. Falei que deu pra levar mais no papel. Tá terminando. Não. Vai lá, amor. Agora é você. Você que tá sofrendo tanto. Gente, eu acho que meu coração estoura aqui daqui a pouco. Senta ali embaixo. Eu vou até sentar aqui pra poder filmar bonitinho. Eu acho que o coração vai fazer assim que vai atrapalhar na toagem. Relaxa, amor. Eu tô relaxada. Uhum. Meu Deus. Desi, senti. Agora eu vou tá chato. O que você achou de ser tão falado? Não dói. Não dói. Tô tendo que dar a mão pra criança porque tá com medo. É claro. Até em dentista eu tenho medo de... Eu vejo eles chegando perto com uma seringa e agulha na minha boca e eu já desvio. Mas você aí tem o dente certinho? O que você vai fazer em dentista? Mostrar meu sorriso pra eles. Uau. Tá preparando agora. Fica tranquila. Não vai doer. Para, mãe. A única coisa que aconteceu quando eu tive uma crise de existencial e eu tentei arrancar o trigo. Ai, pai. Não conseguia. Tentou arrancar. Comecei a esfregar, esfregar e esfregar. Não sai, meu Deus. Ai, mãe. Eu não sei se eu quero. Para. Ai, eu não quero mais. Não dói. Ai, tá doendo. Não dói. Não chora. Ai, é minha mãe com a mão na minha cabeça. Ai, amor. Calma. Minha porta é muito forte. Minha mão não tá ficando roxa. Tá queimando um pouquinho. Você não pode se mexer. Eu sei. Eu tô tentando não me mexer. Não vai formar um um. Vai virar um sete. Não dói. Mentiroso. É só psicológico. Não dói. Eu tô me mexendo, goiado. Fica quietinho aqui. Fica quietinho aqui. Caraca, deu bom. Minha mão tá doendo, hein, doido. Depois eu vou mostrar como minha mão tá. Fica quietinho aqui. Cara, esse vídeo vai... Nossa. Fica quietinho aqui. Fica quietinho. Filha da mãe. Vai ser só o vídeo. Ai, eu acho que é. Olha lá. Vai ficar lindo. Vai ficar bonito. Realmente, amor. Você vai ficar lindo. Não tá doendo. Tá não. É só coisa da minha cabeça. Medi. Olha, meu dedo tá ficando roxo. Não tô brincando, tô ficando roxo. E o dia que você furou a minha orelha errado? Não eu. Como assim, furou errado? Em vez de ser no meio, ela colocou em cima. Um pouquinho pra cima. Entrou de um lado, entrou... Tipo na vertical. Nossa, o dedinho tem que tirar pra aguentar. Já tá chegando no coração, filho. Nossa. Meu dedinho tá roxo. Passa, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Vermelho. Você esteve comigo na minha primeira. Agora eu tô falando que você faça comigo. Mãe, parece que eu sou criança. Minha mãe tá segurando minha cabeça desse jeito. Mas você tá parecendo criancinha. Calma. Essas caras de poucas vão virar meme. Nossa. Os FC vai aloprar. Já acabou o coração. Eu vou até filmar. O importante é não sair do corpo. Curta, quase que tá bom. Marca de manha. E ninguém marcou o tempo de novo. É. Na minha avó. Aí não marca na... Não. Ah, mas ó. 4 minutos é o tempo que começou. 4 minutos até agora. Por lá que começou. Olha os vinhos da criatura. Não. Sorriso lindo. Sorriso com o gato. Isso aqui vai ser a thumb do vídeo. Não. Minha namorada chorou na tatuagem. Propaganda com o gato. Tá atrás desse cara que é ruim. Que vai chegando perto do pescoço. Eu fico sem lugar colocar a mão. É o meio da cara. Então fica quietinho agora. Agora é o... Não, não tô doendo mais. Mas relaxa. Por que você tá pulsando a minha mão? Oxi. Não tô doendo mais não? Cacete de agulha. Pode doar, não dói. Cacete de agulha. Não. Ah, mas doar sangue dói mais porque a agulha é mais grossa. Uhum. E eles enfiam com vontade a agulha. É. Sei bem como que é. Eu vou terminar o papel também. Nem doeu. Nossa senhora! Se eu falar isso você pode me bater. Ah eu vou bater. Você vai falar pra algum amigo seu de... Nem doeu. Nossa eu falar que eu falo. Eu vou... Vamos ver como é ficar. Antes e depois. Ai, vai arder agora? A gente já tá limpando isso. Passar álcool. Se fosse álcool, eu já tinha desmaiado aqui. É sabonete líquido, mamelis. Não, eu ponho um pouquinho de álcool, mas é pouca coisa. Daí não chega tão forte. É só pra limpar mesmo, né? Tá vendo, mano? Essa cara de brava aí. Mano, não diz mais, por favor. Relaxa. Cacete, ó. Minha mão tá tremendo. Tô tentando nem respirar pra não mexer muito. Mentira. Vai durar ao mesmo tempo. É, o vermelho ele aparece mais. Essa cor aqui, ela é muito delicada, né? Mas é assim que eu quero. Bem delicada. É mais difícil de pegar. Tem que passar umas três vezes pra pegar. Perfeito. Cortou? Ai, eu não falei que com essa cor ia ficar bonito? Uhum. Ficou lindo maravilhoso. Agora é minha? Veio. Veio. Hoje eu vou me lascar. Filma. Não, não, não. 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 Eu tô muito fofinha. Que mão da porra. Fecha o olho que dói menos. Pra vocês terem ideia, tá doendo minha outra costela. É sério, é essa costela que tá doendo. Porque tava precisando daquela. Amor, fecha o olho que dói menos. Nós vamos lá. Um beijo rio. O que é esse 21 aqui? É a Tristomia 21, lá, a Síndrome de Down. Ela tá lá, eu tenho uma prima que ela tem esse nome de Dau. Filha da Valério. Fazer homenagem. Ah, vocês fazem a minha homenagem a Ana. Não se esqueça de se inscrever no canal. E me achando. Ok. Aí tem meu irminho. Rapaz. Nossa, agora tem. Nossa. Foi eu cheio. Um grande que é esse. Nossa. É um de meio metro. Nossa. Agora eu acho que não gosto. O Egg. Coragem. Rapaz, sério. Dá um pouco de fazer 10 de treino que eu não gosto de comer agora. É que você é magro, você tem pouca carne. Parece que eu tô tomando taser de novo. Esse dia eu fiz de sacanagem em mim quando eu vi como que tava. Tava sendo bem uma boa. O braço é mais gordinho? Mais assim que não tá agora? Ah, não dá. Ah, eu senti. Agora imagina, você acha que dói aqui? Mês passado eu fiz uma tatuagem no meu peito que ele pega tudo em volta assim, ó. Do mamilo. Uuuui. Ainda tudo. Só o mamilo no meio. Imagina. Eu tô imaginando já. Ah, você fez em você? Em mim. Não, um amigo meu fez em mim. Jesus. Nossa senhora, quase morri. Não, aí eu acho que já é não se gostar. Tem gente que faz tatuagem, tipo, pra completar o mamilo. É verdade. Ah, mas quem tem câncer, né? Não, tem gente que tem metade do mamilo pra outro, ele tá tudo. Tem que fazer no peito mesmo, Igor? É raro, mas acontece. De repente, de um milhão acontece com a gente, né? É, exatamente. Nossa senhora, tu sabe o que é essa? Rapaz! Nem tá tentando ainda. Eu sei. Tá doido. Tá doido. Eu acho que é que dá doido. Rápido. Eu quero pintar mais rápido. Parece que nesse é somador. A minha coisa é rápida. Meu Deus, você tá muito... O meu irmão tá linchado, né? Tem pessoas que limites. A minha mãe tá bem linchada. Pura 21. Pura 21. Rapaz! O Guilherme nunca mais vai jogar 21 na vida dele. Nunca mais. Pura 21. Pura 21. A batia na castela, não. Vai ser muito especial que eu vou fazer da batia na castela. Você não queria fazer um filtro dos sonhos na castela, meu bem? Não, agora vai ser nas costas. E aí? Essa é uma calça. Mas será? A minha pega tudo. Começa aqui e termina aqui no close da casa. Nossa, olha a calça. Isso aqui tá? Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Ficou feliz? Uhum. O meu é mais feliz. Ficou feliz você? Uhum. Nossa, tá quente. Ah, que isso. Muito. Nossa, esse aqui ficou... Esse azul ficou muito lindo. Mas vai querer trocar a sua cor. Ah, isso. Vou colocar azul, vermelho e turquês. Nossa, aqui você não depilou. Não depilou assim. Não tem o termo. Aí as pressas. Gostei. Qual que é a sensação, Guilherme? Ah, pé do meu vídeo. Terminou? Terminou. Graças a Deus. Agora tu vai ter que ir sem camisa, Guilherme. Na costela eu não falo mais não. Fala por Deus. Então, galera. Terminei aqui a tatuagem, ó. Ficou show. Show. Minha saúde tá ali, depois eu mostro. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Estamos batendo quase 250 mil inscritos. Vamos chegar logo, logo. E eu queria agradecer também ao Goiaba. Chegou aqui, era de dia. Era umas 6 e 10. Já tá de noite já. Então, obrigado. Vai ter outros tatuagens que eu vou fazer aqui. Vai ficar top também. Então, até a próxima. Valeu. Falou. Tchau.